Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 20 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se e, em especial, quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Tiago do Plugnotas, Silas Monteiro, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Eder Paz da Vetex, Cris do E-Notas e Beni Porto. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o projeto vivo, dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se barra loop matinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu comentar que a gente publicou no Loop Infinito o Hands-On, lá com o Zenfone 6, que os apresentou na semana passada. Nesse vídeo, o Will aqui do Loop mostra o telefone no detalhe, né, dá bastante atenção para aquele flip da câmera, que transforma a câmera de trás da câmera da frente, mostra ele por dentro também, né, no evento que a Asus fez lá em Taiwan, que ele foi não faz muito tempo. E você sabe, né, se você quiser dar mais piada nesse vídeo, que por sinal ficou bem bacana, bem interessante para quem gosta de tecnologia, tem link aqui na descrição. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que começou a vender na Índia, né, no site indiano, passagens aéreas e não só produtos. Isso é resultado de uma parceria que a Amazon fez com uma agência de viagens indiana, e aí o pessoal consegue fazer o pagamento da passagem usando o Amazon Pay, que foi lançado faz uns 2, 3 anos lá na Índia. Essas compras, inclusive, gera um cashback, né, que devolve lá no máximo equivalente a uns 120 reais, e o pessoal consegue comprar a passagem tanto no site indiano da Amazon quanto no aplicativo lá da Índia. E ainda sobre a Amazon, ela confirmou que fez um investimento de mais de meio bilhão de dólares no Deliveroo, que é um concorrente britânico lá do Uber Eats. Na verdade, a Amazon foi a principal investidora, né, na rodada recente de investimentos que a Deliveroo fez, e a Deliveroo falou, né, que vai usar esse dinheiro todo aí que ela conseguiu levantar para contratar mais engenheiros lá para a operação. E, enquanto isso, na Tesla, pintou mais um caso em que o piloto automático dos carros dela não funcionou e acabou matando lá o motorista. O que aconteceu foi que o carro não conseguiu identificar a tempo, né, um caminhão de cargo lá que estava cruzando com o caminho do motorista, e colidiu com o caminhão, né, a pessoa acabou morrendo. Esse acidente, por sinal, foi praticamente idêntico, né, a um outro que rolou em 2016, que o carro também não vinha um caminhão de carga, né, colidiu lá quando estava passando por ele, o que indica, né, que em 3 anos a Tesla não conseguiu resolver esse problema específico lá do piloto automático. Agora, uma coisa que ela pelo menos falou, né, que conseguiu resolver com um update na semana passada, foi um bug que estava fazendo os carros lá do pessoal pegarem fogo, quando estavam carregando. Alguns desses casos chegaram até a ser pegos em vídeo, né, tem link aqui na descrição caso você queira ver a tragédia alheia, e parece que o problema, né, era o sistema lá de administração de calor com a bateria, quando a pessoa estava carregando lá o carro. Aí, por conta disso, a Tesla atualizou o sistema dos carros Model S e Model X também na semana passada, e falou, né, que mudou lá o sistema de administração de temperatura da recarga para impedir, né, que eles voltem a pegar fogo. E, por último, sobre a Tesla, o Elon Musk falou na sexta-feira que se eles não fizerem mudanças drásticas, a empresa vai acabar ficando sem dinheiro em 10 meses. Até assustou o pessoal essa notícia. Ele comentou que, por conta disso, né, vai mudar um pouquinho lá o jeito que a empresa lida com dinheiro, com ele mesmo, junto do CFO da empresa, passando a ver gasto por gasto, com passagem aérea, com hotel, né, também o salário lá de todo mundo e as peças que eles compram de fornecedores. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que finalmente começou a testar aquele acessório automotivo que eles estão para lançar já faz mais de um ano, né, que estava rumor sobre esse produto. Esse acessório traz um assistente virtual, né, que a pessoa chama lá com comando de voz para conseguir puxar uma playlist, né, controlar o volume também, passar a música, parar a música, chamar uma música específica. E segundo o Spotify, esse produto se chama Car Thing. Eles disseram também que nesse primeiro momento, né, estão começando a mandar umas unidades aí do Car Thing de graça para alguns clientes para conseguir ver, né, esse jeito que eles previram de interação realmente o que o pessoal vai fazer aí no mundo real quando o produto for lançado. Mas, por outro lado, eles não quiseram falar quando que eles pretendem lançar o produto oficialmente, nem o preço, né, quanto que ele deve custar. A especulação do pessoal é que quando o Car Thing chegar ao mercado, ele vai custar ali coisa de 100 dólares, mas tem que esperar para ver, né. O preço mesmo, quem pode confirmar, é só o Spotify. E enquanto isso, no Pinterest, a empresa divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ela teve um faturamento de 202 milhões de dólares, aumento de 54% na comparação ano sobre ano, e ficou com prejuízo de 41,4 milhões de dólares, redução, lá, de 21% na comparação ano sobre ano. Já o número de usuários ativos mensais aumentou 22%, né, e chegou a 291 milhões de pessoas, mas ainda assim, parece que o pessoal que investe na empresa esperava mais e ficou decepcionado aí com o relatório. Isso porque logo depois da divulgação, o preço dos papéis da empresa despencou, né, mais de 20%, e ao longo do dia, na sexta-feira, conseguiram recuperar um pouquinho aí essa queda e fechou no negativo, lá, de 3,5%. E agora eu vou falar sobre o Facebook, que abriu na Suíça uma empresa, né, que vai trabalhar com blockchain, pagamentos, análise de dados e investimentos. O nome dessa espécie de fintech suíça do Facebook é Libra Networks, e perguntado a respeito disso, né, da criação dessa fintech, o Facebook não quis se manifestar. Agora, é bem possível, né, que essa criação dessa empresa aí tenha relação com aquele sistema de pagamentos que o Facebook quer fazer, né, moeda própria, moeda digital que eu comentei aqui dia desses, mas parece que eles não estão prontos para falar sobre isso ainda aí, de forma oficial. Agora, ainda sobre o Facebook, pintou uma matéria na CNBC que comentou que eles estão com dificuldade para conseguir contratar novos talentos por conta do escândalo lá da Cambridge Analytica. Quem comentou isso para a CNBC, né, foram dois executadores aí do Facebook, e eles comentaram que em 2017, por exemplo, a taxa de adoção, na verdade a taxa de aceitação, né, de empregos aí de pessoas reciformadas era de 85%, mas no fim do ano passado essa taxa tinha caído para 35%, aí do pessoal reciformado que aceitava trabalhar no Facebook. Eles comentaram também que durante as entrevistas de empregos, candidatos têm feito perguntas, né, sobre privacidade, o jeito é que o Facebook lida com isso numa frequência cada vez maior, e em dois terços dos casos, quando o Facebook fala, né, que quer contratar a pessoa, a pessoa fala que não, que a chameleza trabalha em outro lugar. Excelente, inclusive, né? E enquanto isso, no mundo dos apps, a Sensor Tower comentou que o aplicativo TikTok foi o mais baixado da App Store pelo quinto trimestre consecutivo. Esse aplicativo tem feito sucesso especialmente na Ásia, né, e só agora aí tá ficando cada vez mais famoso do lado de cá do mundo, e ele consiste basicamente numa mistura, né, entre aplicativo de karaokê e um app lá pra gravar vídeos curtinhos, né, vídeos divertidos, dá pra mostrar pra galera. A Sensor Tower falou também que o aplicativo foi baixado 33 milhões de vezes no primeiro trimestre aí na App Store, e depois dele vieram o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook Messenger. E ainda sobre aplicativos, a Microsoft anunciou na sexta-feira um Minecraft Earth, que é basicamente um Pokémon GO, só que voltado com a temática do Minecraft. Então, com ele, né, o pessoal vai conseguir construir cenários, interagir com objetos, com personagens também uns com os outros lá, usando realidade aumentada, e a Microsoft falou que vai lançar um beta dele tanto pro Android quanto pro iOS nos próximos meses, aí começar no verão americano, né, começa em junho. A Microsoft aproveitou pra mostrar também uma espécie de trailer, né, com o conceito aí do funcionamento do Minecraft Earth, e claro, né, se você quiser dar mais piada, tem link aqui na descrição. E falando em beta de jogo, deixa eu comentar que Activision prometeu, né, que vai lançar nessa semana ainda um beta do Call of Duty Mobile, tanto pro Android quanto pro iOS. Esse jogo vai trazer cinco modos lá de gameplay e player versus player. Tem sete mapas e vai contar com seis personagens pra galera escolher, e também, né, se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse jogo, o Google deixou passar, né, uma versão falsa aí do Call of Duty Mobile, que foi lançado lá na Play Store, né, custava 130 reais. O desenvolvedor sacana desse jogo se esforçou bastante, né, pra conseguir fazer uma cópia bem convincente aí, pra conseguir enganar todo mundo, acabou enganando até o Google nesse processo. E aí, é claro, né, quando o Google ficou sabendo aí a respeito da coisa toda, acabou tirando o aplicativo do ar. Bom, e agora o assunto é a Samsung, que falou que bateu aqui no Brasil, né, o recorde de vendas de aparelhos com o lançamento aí da linha Galaxy S10. A Samsung não quis comentar os números exatos, mas disse, né, que comparando com a linha S9, que era detentora do recorde anterior, o aumento de vendas foi de 80% da linha S10, e ela comentou também, né, que esse aumento foi de 100% no período da pré-venda. E ainda sobre a Samsung, ela lançou aqui na sexta-feira, possivelmente pra combater o Huawei P30 Lite, né, que também foi lançado na sexta, o Galaxy A70. Ele tem uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 6,7 polegadas, com recorte em formato de U, né, pra colocar a câmera frontal lá de 32 megapixels, tem 6 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível, bateria de 4.500 mAh e tem três câmeras atrás, né, que são de 32, de 8 e de 5 megapixels. Ele chegou por aqui, né, nas opções de cores branca, preta e azul, e o preço sugerido dele, segundo a Samsung, é de 2.500 reais. Bom, e já que eu citei a Huawei, deixa eu comentar que na sexta-feira ela oficializou, né, o lançamento da versão 5G do Mate 20X. Ele tem uma tela OLED gigantesca, né, de 7,2 polegadas, com recorte em formato de gota pra acomodar a câmera frontal de 24 megapixels, tem 6 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível, bateria de 4.200 mAh e tem três câmeras atrás, que são de 40, de 20 e de 8 megapixels. Aí, além dessa tela gigantesca, né, de 7,2 polegadas, outro diferencial claro dele é o fato dele ser compatível com rede 5G, e a Huawei disse que o lançamento vai começar no Reino Unido, né, vai chegar no mês que vem custando equivalente lá, os 5.200 reais. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que fez um evento pra inaugurar oficialmente, né, finalmente o campus novo dela, que é o Apple Park. Esse evento contou com um show da Lady Gaga, e aconteceu justamente lá dentro, né, numa área que eles colocaram lá um palco que tinha seis cores do logo antigo da Apple, que foi o palco feito pelo Johnny Ive, inclusive, ele que desenhou lá o palco. Aí, além disso, né, toda a parte de dentro lá do centro do Apple Park também foi redecorada com essas seis cores aí do arco-íris antigo da Apple, e os funcionários ganharam uns pins, ganharam adesiva, né, o pessoal ganhou uns brindes lá pra quem foi. Aí, de quebra, né, esse evento também serviu lá como uma espécie de homenagem ao Steve Jobs, e caso você queira ver como foi, eu deixei uns links aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se barralupematinal se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto vivo, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Falou!